Haja coração pra viver Nestes dias sombrios também Guarde a vontade de amar Com toda a força que você tem Vamos juntos Essa caminhada tem sol pra todo mundo E chuva e raio e trovão E flores na mão Pra quem é de paz E bala na mão Pra quem acha que é assim que se faz Haja coração pra viver Nestes dias sombrios também Guarde a vontade de amar Com toda a força que você tem Vamos juntos Essa caminhada tem sol pra todo mundo E chuva e raio e trovão E flores na mão Pra quem é de paz E bala na mão E bala na mão Pra quem acha que é assim que se faz Haja coração pra viver Nestes dias sombrios também Vamos juntos Guarde a vontade de amar Com toda a força que você tem Vamos juntos Guarde a vontade de amar Com toda a força que você tem Vamos juntos Vamos juntos Haja coração pra viver Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Música 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 Música